Um dos maiores artilheiros da Europa na atualidade, disputa chuteira de ouro com craques como o Mbappé, fez uma boa Copa do Mundo, três gols na última Copa, e a Nervalência vive realmente a melhor fase da sua carreira. E a fase é tão boa que ele agora vai virar filme de Hollywood. É isso mesmo que eu tô falando, filme de Hollywood. Eu vou te contar nesse vídeo detalhe por detalhe dessa loucura. Também quero falar contigo sobre o Liverpool, o gigante Liverpool da Inglaterra, que anunciou hoje oficialmente uma barca de saídas. Não muito grande, mas uma pequena barca de saídas no fim da temporada. Tem jogador importante, tem jogador brasileiro, então eu quero falar isso contigo. Mas antes, se tu tá aqui, com certeza tu é fã de esportes. Então se tu é fã de esportes, gosta de palpitar, gosta de apostar e ainda não tem conta na KTO, presta atenção nessa barbada, nessa facilidade. Após o final desse vídeo, acessa kto.com e cria tua conta usando o cupom LENON. Tu usando o meu cupom por lá, tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito até R$100. Barbada, não tem mistério, mas tem que usar o cupom LENON por lá. O link tá no comentário fixado desse vídeo. Bom, como falei agora há pouco, o Ener Valencia vive a melhor fase da sua carreira, curiosamente, após os 30 anos de idade. Última Copa, três jogos, três gols. É a grande liderança da seleção equatoriana. Hoje é o grande ídolo do futebol equatoriano. É ídolo no Fenerbahçe. Enfim, tá na crista da onda, como a gente fala. E quando a fase é bom, todo santo ajuda. E Ener Valencia vai virar uma produção hollywoodiana. É isso mesmo. O atacante equatoriano vai para as telas de cinema. Conforme o site Deadline Hollywood, especializado em produções cinematográficas, o filme contará a história de como o Ener Valencia saiu da pobreza da América Latina, saiu da pobreza do Equador e se tornou hoje o jogador mais conceituado de seu país e um dos maiores jogadores do futebol europeu na atualidade. Um dos maiores artilheiros do futebol europeu na atualidade. Uma das maiores estrelas por lá. Ou seja, o longa vai contar a história da vida de Ener Valencia até agora. O filme vai ser produzido pelo equatoriano Rames Leon e também por Ted Field. Pra quem não sabe quem é Ted Field, afinal, o meu público é muito mais do futebol do que do cinema. Mas ele é responsável nada mais, nada menos do que por grandes filmes como Jumanji, As Crônicas de Hiddick e também O Último Samurai. O longa vai ser gravado, obviamente, no Equador, mas também em Miami, nos Estados Unidos, e no Catar, local da última Copa do Mundo. E lembrando que, conforme informações da imprensa brasileira, Ener Valencia logo, logo estará em terras do Piniquins. Segundo as informações, Ener tem pré-contrato com o Internacional e chega a partir de julho pra vestir a camisa do Colorado. E o gigante Liverpool, comandado por Jurgen Klopp, confirmou hoje oficialmente uma pequena barca de saídas. Ou seja, quatro jogadores que não renovarão seus contratos após o final da temporada europeia. São eles, Milner, Keita, Chamberlain e o brasileiro Roberto Firmino. Os quatro jogadores, aliás, que serão homenageados pelo clube, pelos serviços prestados. Mas sempre quando a gente vê grandes jogadores, que já não são tão jovens, saindo de grandes clubes da Europa, a gente acaba pensando como torcedor. Será que tem alguma chance de algum deles pintar no nosso time aqui no Brasil? Obviamente, Keita, Milner e Chamberlain, acredito que não tem chance nenhuma de pintarem por aqui. Mas Roberto Firmino é um outro caso. Ele, inclusive, já teve o nome sondado pela imprensa em alguns clubes do Brasil, como o próprio Flamengo e o Internacional de Porto Alegre. Mas é importante a gente lembrar que o Firmino tem somente 31 anos de idade. Geralmente, os jogadores que saem de grandes clubes da Europa, do Liverpool, do Chelsea, do Manchester City, enfim, eles costumam ficar na Europa, pelo menos nesta faixa de idade. Jogadores assim tão conceituados costumam vir para o Brasil por volta dos 34, 35, 36 anos de idade. Inclusive, recentemente, em uma das últimas sondagens dele, do Firmino, em clubes brasileiros, o próprio empresário do atleta já havia adiantado que a tendência era que ele não ficasse no Liverpool, mas que ele deve ficar no futebol europeu, ou seja, que ainda tem mercado por lá e que deseja seguir na Europa. Mas sonhando alto, se houver a possibilidade de Firmino voltar para o Brasil nesse momento? Me deixa aqui nos comentários. Ele teria espaço no teu time? Tu gostaria de ter ele no teu time? Comenta aqui e vamos trocar essa ideia. Sinceramente, no meu time, o Internacional de Porto Alegre teria muito lugar nesse momento, embora o Ener Valencia, que vive o melhor momento, esteja chegando no início de julho. E se tu gostou do vídeo, não conheceu o canal, caiu aqui de paraquedas, dois convites rápidos. Não troca de vídeo. O primeiro deles é para tu acompanhar abaixortes aqui do canal. Todos os dias saem vídeos novos por lá, rápidos, de um minuto, para quem tem pouco tempo, mas quer ficar muito bem informado sobre futebol nacional e internacional. E o segundo deles, obviamente, é para ti que ainda não é inscrito aqui no canal. Gostou do conteúdo? Clica aqui embaixo em inscrever-se, muito importante. Ativa as notificações no sininho. Assim tu não perde nada, nem um conteúdo novo por aqui. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!